Salve amantes das armas, tudo bem? Antes de seguir com o vídeo, gostaria de convidar para se inscrever no canal e deixar aquele like. No vídeo de hoje, vamos falar da arma mais popular do planeta, o revólver. Todos nós sabemos que a Taurus é uma das maiores fabricantes de armas do mundo, e lançou esse potente revólver Taurus Ragen Hunter 460. Com design inovador, o Ragen Hunter 460 possui cano produzido em aço e inserido em uma capa de alumínio, reduzindo assim o peso total e tornando o revólver uma arma extremamente balanceada. A empunhadura com absorção de impacto torna o disparo confortável e controlável. Possui compensadores de recuo na extremidade do cano que são projetados para dispersar gases, reduzindo a elevação e proporcionando uma rápida retomada de alvo. Um trilho picatinny de comprimento total, integrado ao lombo da cobertura do cilindro, facilita a instalação ótica. Para aqueles caçadores que preferem mira aberta, a mira traseira é totalmente ajustável para elevação e vento. A linha Ragen Hunter da Taurus possui armas voltadas para caça e lazer. O novo modelo visa atender a demanda dos consumidores por opções de grandes calibres, de acordo com o presidente da companhia Salesio Nus. No Brasil, o revólver Ragen Hunter é utilizado em atividades de lazer esportivas, como a caça ao javali e a outros animais de médio porte cujo abate seja permitido. Para os caçadores que querem um pouco mais de rugido, a Taurus agora oferece seu Ragen Hunter dentro do cartucho ultrapoderoso .460 Smith Vesson Magnum. A série Ragen Hunter da Taurus é referência em revólveres voltados para caça e lazer, composta por calibres como .454 Cazu, .44 Magnum e .357 Magnum, e agora o potente 460 SW Magnum. O Ragen Hunter é reconhecido como um revólver com elevado padrão de qualidade e inovação, sendo premiado como revólver de caça americano do ano em 2019, a America Hunter Angle Off-The-Ir 2019, considerada uma das premiações mais importantes da indústria de armas dos Estados Unidos. A munição .460 SW é uma versão alongada e mais potente da popular .454 Cazu, ela própria é uma versão mais longa e mais poderosa da .45 Colt. Por esta razão, o .460 SW Magnum pode ser considerado um exemplo de Super Magnum. Consequentemente, as armas de fogo que disparam .460 SW geralmente são capazes de disparar as menos potentes .454 Cazu, .45 Colt e .45 Sofield, mas isso deve ser verificado com o fabricante de cada arma de fogo. Por exemplo, alguma ação de alavancas armas de fogo são projetadas para lidar com cartuchos dentro de um certo comprimento e intervalo de perfil de munição. O inverso, no entanto, não se aplica em revólveres. Smith-Verson diz que o .460 SW é o cartucho de revólver de maior velocidade do mundo, disparando balas até 2.409 pés por segundo a 734 metros por segundo. O cartucho .460 atinge altas velocidades operando em pressões de câmara, a máximo de 65.000 PSI, normalmente reservadas para cartuchos de rifle magnum. O recuo ao disparar munição .45 Colt da Smith-Verson modelo .460 é comparável ao recuo de uma carga de 9mm ou .380, devido ao peso da arma e às pressões mais baixas da câmara. Como as armas de fogo com câmara em .460 SW também podem disparar cartuchos de trajetórias diferentes, como o .45 Colt, SW fornece uma mira traseira adicional com a arma para compensar o alcance de queda da bala, dependendo da carga do usuário e das aplicações de tiro. E se você gostou do vídeo, deixa aquele like e se inscrevam no canal. Até o próximo vídeo! E aí E aí Obrigado.